Cheio de poeira a bitela já, ó, ó, quase uma semana que a gente pegou essa bruta aqui, galera. É mole? Bora pro vídeo! Ô, bitela! E aí, meus menininhos, como é que estão vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha, seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Aqui embaixo de mim está a nossa criação intensiva e aqui atrás de mim está a saverosa, galera, a pratona. A linda saverosa que chegou essa semana pra mim. Chegou, não, a gente foi atrás dela e conseguiu comprar faz uma semana que o Saladinha já tá cortando um estradão de terra com ela aí. Opa, maravilha! E essa saverosa ainda pode ser sua, viu, galera? A gente vai montar o sistema nela de entrega de peixes com o tanque, com o sistema de oxigenação e tudo certinho. E depois eu venho mostrando pra vocês o projeto. E se você quiser copiar esse projeto, também pode copiar que não dá nada. Tá bom, galera? E agora a gente vai fazer o projeto em cima dela, vai conseguir entregar os nossos peixes aí, agregando, igual eu falei pra vocês, agregando um valor maior na nossa mercadoria, que a gente mesmo vendendo e a gente mesmo entregando. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Tá bom, galera? E dando certo logo, logo. É igual eu falei pra vocês, é uma escadinha. E a gente tem que subir aos poucos. Hoje a gente começa com a saveiro. Amanhã a gente pega um caminhãozinho, outro dia a gente já pega logo um caminhão maior. E assim vai que vai. Porque o sistema, graças a Deus, está rodando, está girando um pouquinho de dinheiro, mas está dando pra pagar a conta e já está bom. Não é, galera? Então a gente vai agregar valor no nosso produto daqui pra frente. Tá bom, galera? Deixa eu apresentar a saverosa pra vocês. Vamos lá! Olha que saveiro. Demorou pegar, mas peguei. Ah, ô, brutona! E a galera até comentou pra mim. Saladinha, você pegou a saveiro que era sua antigamente? Não, galera. Essa aqui, vou falar a verdade pra vocês. Ela é melhor que a outra ainda. Então tá aí, ó. E quem disse pra vocês, hein, galera? Quem diria que ia ser uma saveiro prata? Quando eu coloquei, galera, a thumb no vídeo, mostrando uma saveiro prata, eu jamais imaginava que ia ser uma saveiro desse jeito, na cor prata. É mole, galera. Então a preparação de Deus, só tem que agradecer a Deus. Tá aí a bitela. E outra, hein, galera? Essa saveiro pode ser sua. Beleza? Logo, logo a gente vai estar fazendo a ação entre amigos dela. Igual eu falei pra vocês no vídeo, a gente vai colocar ali a caixa de... A caixa de entrega de peixe com oxigênio, tudo certinho. E quem sabe essa saveiro pode servir muito vocês aí. Tá bom, galera? Por enquanto ela vai servir a gente, né? Porque agora a gente tá querendo tirar isso aqui, ó. A gente tá tirando o tanque 3. Com certeza desse tanque 3 a gente vai chegar um pouquinho mais lá no tanque 5. E depois a gente vai fazer entrega com a saveiroza, se Deus quiser. E aqui atrás, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Completona, saveiroza, com kit gás. Um tambor aí de 5 metros cúbicos de gás. Ô, maravilha! Agora a gente vai ter que fazer uma caixa certinha aqui, galera. já descontando aí esse botijão de gás pra gente fazer com essa caixa de peixe que cabe aqui, né? Porque tem a caixa de peixe pra ir aqui e mais o cilindro. O cilindro pode ir em pé. Não tem problema, né? Mas a caixa de peixe tem que fazer um sisteminha certinho pra colocar ela aí. Tá bom, galera? Então, aí. Tá aí a saveiroza. Vamos dar uma olhada aqui dentro da saveiroza. Olha só pra vocês verem. Quase quebrei a câmera. Olha aí, galera. Aô, bruta, bruta, bruta. Já comprei uma pecinha aqui, ó. Essa pecinha aí, ó. É pra gente colocar no banco aqui. Tá vendo? Ó, tá. Tá dando um joguinho no banco. Mas olha aí pra vocês verem, galera. Zerada, zerada, saveiro. Isso aqui, galera, preparação de Deus mesmo. Porque eu não tinha um real no bolso. Nada, nada, nada. A única coisa que eu tinha é nome limpo. Mas foi lá e já financiou essa danadona aí, ó. E agora, com o dinheiro da venda do peixe, eu pago o financiamento da saveiro. Mas a pé eu não fico, não. Eu ia comprar uma bike. Eu ia comprar a bike do P. Aí o P não quis vender pra mim e falou que eu não ia conseguir pagar. Daí eu fui lá e comprei a saveiro. Falar pra vocês, viu, galera. Tá aí. Top, top. Galera, e eu vou falar uma outra coisa pra vocês, ó. Como eu descobri que o nosso projeto ia sair de uma saveiro prata, aí já é coisa de Deus, galera. Porque, ó, tá aqui de testemunho o meu sobrinho PH. O P, quantas saveiros nós foi atrás? Cara, foi muitas. Muitas. Perdeu uma conta. Ficou uma semana inteira rodando e eu não achava nada bom. Uma semana não, foi mais de mês rodando. É, mais de mês procurando e uma semana só atrás. Vai pra cidade aqui, vai pra outra cidade ali e não acha, velho. Galera, até em São Paulo nós fomos atrás de saveiro. Nós fomos atrás de uma saveiro lá em São Paulo. Aí chegamos lá em São Paulo, no centro. Aí era golpe. Quase a gente caiu no golpe lá. Rapaz, ó, eu vou contar um negócio pra vocês, galera. Deu trabalho. Aí a gente foi atrás de Montana. A gente foi atrás de Currier. E eu, no projeto, falei, cara, eu montei a Thumb mostrando uma saveiro. E agora, o que que eu vou fazer? Galera, a hora que eu desanimei. Eu falei assim, ó, eu não vou correr mais atrás agora. Chega. Não vou mais correr atrás. No outro dia, galera, meu cunhado passou e falou assim, ó. Salada, eu arrumei uma saveiro pra você. Eu falei, ah, arrumou nada. Ele falou, ó, tá no estacionamento lá, papapá, assim, assim. A gente pegou, foi junto lá. Chegou lá, o cara falou, não, é sua, pode levar embora. Olha aí, galera. É sua, o cara falou. Graças a Deus, tá aí. Olha aí o nosso projeto começando. Mais um projeto aqui no canal do Saladinho. E vocês acompanham, porque logo, logo vem a caixa ali que a gente vai montar. E se você quiser copiar a ideia, pode copiar que não dá nada. Bora. Galera, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também da nova aquisição aqui do canal do Saladinha. A gente perdeu uma coisa, mas a gente ganhou outras coisas também. O projeto hoje, graças a Deus, eu não devo nenhum centavo pra ninguém. Então, galera, agora é só tocar o barco pra frente com fé em Deus. Porque nada acontece se não for permissão de Deus. Não é verdade, galera? Então, o que eu falo pra vocês. Tudo que aconteceu de errado no início do nosso projeto, tem a permissão de Deus. Se não tivesse a permissão de Deus, as coisas teriam acontecido e teria caminhado. Mas não. As coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceu. Tá bom, galera? A gente cuidou, cuidou. A gente tratou, tratou. O peixe não desenvolveu? Não desenvolveu. Então, tenha permissão de Deus em tudo isso aí. E se tudo deu certo agora, graças a Deus, eu posso falar pra vocês que agora eu tô tranquilo. Tô com a minha cabeça tranquila. Eu não tô devendo nada pra ninguém. Então, isso é uma permissão de Deus. E eu tenho certeza que isso foi uma obra que Deus fez comigo. Eu lembro de um comentário aí, de um inscrito aqui do canal. Ele comentou assim, Saladinha, se prepare. Em 2022, se prepare pro Extraordinário. Galera, o Extraordinário aconteceu no começo do ano. Hoje eu não devo nada pra ninguém do nosso projeto. Não tô a pé, tô com a assaveiro. E a assaveiro vai me trazer muito dinheiro ainda com esse projeto, se Deus quiser. Tá bom, galera? Fico por aqui deixando pra vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Bora lá! Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.